Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, são todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui no servidor do Zombie Apocalypse O nosso servidor, né, da Intinity Gaming também A gente abriu ele hoje Eu vou deixar o IP na descrição aí pra vocês Hoje é sábado de noite, vocês vão estar vendo esse vídeo aqui na segunda Então, é isso daí Tá, vamos então pro que interessa, pessoal O porquê que o servidor lá do Skevind tá com 7 slots, tá? Então, eu vou falar o seguinte pra vocês aí, pessoal O porquê disso tá acontecendo, tá? Então, pessoal O servidor, né, quando eu falei o vídeo, quando eu fiz aquele vídeo lá Falando que não tinha bug nenhum nem nada Eu não sabia do bug que ia acontecer Maldito a boca minha, né, eu ia falar que não ia acontecer nenhum bug Pois é, aconteceu um bug bem pedido Como é que era, pessoal? Como é que ia acontecer esse bug? Enquanto o servidor tava sendo testado, né, traduzido No máximo de, tipo, 5 pessoas testavam o jogo, sabe Juntas No mesmo servidor Ela aberta o servidor em casa Daí, uma pessoa abriu o servidor em casa E as outras 5 entravam pra testar Então, tipo, não havia nenhum problema Todo mundo conseguia pegar itens do chão Tudo de boas, jogando lá, felizão e tals Só que Quando eu abri o servidor e gravei o vídeo Hoje, sábado de manhã Eu fui Eu fui adicionando o pessoal na white list Junto com a minha namorada Ela veio Ela veio morçar aqui comigo nesse sábado Passar o dia comigo também Daí, ela pegou e trouxe o note dela A gente começou a adicionar o pessoal Que tava criando o tópico lá no fórum Na white list Daí, à medida que a gente foi adicionando o pessoal, né Depois que passou de 7 players O pessoal começou a reclamar A fã de não tava conseguindo acessar o white list Quer dizer, desculpa Não tava conseguindo pegar itens do chão Clicando F E daí a gente ficou meio preocupado, né Na hora, eu achei que o cara não tava sabendo Fazer as coisas O pessoal que tava reclamando Acho que eles não tinham visto que Tinha que clicar F Porque, tipo, sempre quando tu vai em cima do item Dá um aviso, né Que tem que clicar F pra poder pegar o item Daí De boas A gente foi adicionando e tal Daí quando o server pegou 30 players on O pessoal continuou reclamando E foi muita gente reclamando A gente não entendeu Por que tava acontecendo isso Tanto é que daí eu comecei a reiniciar O servidor loucamente lá Tipo, fechar e abrir de novo Pra ver se mudava, né Pra ver se desbugava Só que não acontecia isso, pessoal Tipo, a gente pegava e reiniciava o server Só que... Só que como é que eu posso dizer? Daí pessoas que não tavam antes com o problema Começaram a ficar E as que tavam, não ficavam Isso porque a gente descobriu depois também Que, tipo, apenas Os primeiros set a jogarem A entrada do servidor Ficavam sem esse bug Então, tipo O id 0 até o id 7 Ficava sem bug Então, tipo, todos esses caras aí Do 0 ao 7 Conseguiam pegar itens no chão Mas a partir do id 8, 9, 10 e em diante Ninguém conseguia catar itens no chão Clicando F Daí... A gente pegou e foi obrigado A colocar 7 slots No servidor do scavenge Do survive Até com que a gente consiga Arrumar esse bug aí A gente mandou já esse bug lá Pro cara que criou o scavenge, né Que foi o Soul Claw Pra ver se eles conseguem Nos ajudar a resolver esse bug Porque só o criador do... Do bug, né Desculpa, do servidor Do game mod Que pode ajudar a gente A terminar com esse bug Então... Vamos esperar agora Ver se ele vai conseguir Ajudar a gente Se ele não conseguir ajudar a gente Não sei mais o que vai poder Porque ele condou tudo aquilo lá O Skull só traduziu, né Então, tipo A gente tentou de tudo Pra tentar desbugar os servidores Pro resto do pessoal conseguir jogar A partir do id... Pra depois do id 7, né Tipo, 8, 9, 10, 11 Infinitamente conseguir jogar Tipo, o único problema que dá, pessoal É que a pessoa não pode pegar item no chão Só que, tipo Pegar item... Tipo, mexer na mochila Tocar item no chão E se alguém te dar o item na mão Tu consegue fazer as coisas, tá ligado Tu só não consegue fazer o principal Que é pegar item no chão E isso, puta Me deu muita raiva Tipo, por que só até o id 7 dá certo? Por que depois do id 7 não dá certo? Isso eu não entendo, pessoal A gente tá tentando descobrir, tá Mas enquanto isso, pessoal A gente vai deixar, então Só 7 slots Os primeiros 7 players Que conseguirem logar no serve Vão ter a vantagem, tá De conseguir jogar Então... Né Vamos deixar 7 slots lá Pra o pessoal jogar E... Até a gente conseguir resolver Até a gente conseguir resolver isso daí Mas o servidor aqui Mudando de assunto agora O servidor aqui do ZA Tá bem de boas, tá Ah, e por isso também A gente parou de Adicionar a pessoa no white list Porque não adiantava a gente pegar E adicionar lá Tipo De manhã Antes de fazer o vídeo Pessoal tinha 25 tópicos já Pedindo Criação de conta Lá no white list Cara, depois que eu fiz o vídeo Eu fui ver agora Antes de gravar o vídeo Né Depois dele De ter gravado aquele vídeo lá Do Anunciando os Cavind Tinha 180 tópicos Pessoal Pedindo pra criar Conta no white list Tipo Muita gente mesmo Isso me deixou muito feliz Mas me deixou muito triste Ao mesmo tempo Porque tipo Esse pessoal não tá aproveitando Sabe Por causa desse bug Desse bug maldito Que aconteceu A gente tentou já botar A versão original Sem ser traduzida E não deu certo também Continuou o mesmo bug Então vamos esperar Ver se o SotoClar Consegue nos ajudar A acabar com esse bug chato Espero que ele consiga ajudar a gente O quanto antes Enquanto isso Que vocês podem ficar jogando Aqui no servidor do Z.A. também Zombie Apocalypse Brasileiro Ele vai ficar online Tá pessoal Pra sempre também O Z.A. Assim como O 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 Ela hostia servidores de SEMP Então Fica a dica aí Se alguém quer um servidor de SEMP Com Linux Bom aí Tá aí a dica SEMP Host Link da empresa na descrição do vídeo É esse daí então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então se gostaram não esqueçam de deixar o joinha Ai meu Deus do céu Tô muito Tentando apressar muitas coisas Então é isso aí pessoal Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam Então de deixar o joinha Favortar o vídeo também E se inscrever no canal Peço desculpa Porque tá falando tudo muito rápido Ele tá meio que comendo um pouco as letras Eu tô mesmo muito confuso E muito Tô muito confuso gente Aconteceu muitas coisas hoje Além disso Também aconteceram outras coisas Meio ruins Sabe que já foram resolvidas essas Porém Quanto ao servidor não foram resolvidos ainda Mas isso daí então O ZIA tá 100% sem bug Tá pessoal Então Vocês são bem vindos aí O servidor é muito legal Oferece Muitas vantagens aí Ao pessoal que quer jogar Tem um sistema de classes bem legais De XP também Então é isso Valeu então O IP do servidor aqui vai ficar na descrição do vídeo Beleza O do Skevind Vocês encontram nos vídeos de Skevind O IP E esse daqui Do servidor aqui Vocês vão encontrar nesse Na descrição desse vídeo Beleza O servidor é muito bom Muito legal Hoje pegou 20 players Garanto que vocês vão gostar de jogar aqui Beleza Então isso aí Falou Valeu Abraço E fui E E Tchau